Posso chamar em conjunto os itens de número 4 e 5. Os processos 48.500, 53.75, 2011-12 e 48.500, 60.19, 2011-16. Instauração de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações para aprimoramento das propostas referentes. A terceira revisão tarifária periódica da empresa elétrica Bragantina a partir de 10 de maio de 2012 e a definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade, duração equivalente de interrupção por unidade de consumidor, DEC, e frequência equivalente de interrupção por unidade de consumidor, FEC, para o período de 2013 a 2016. Ambos os processos são relatados pelo diretor Julião Coelho. Senhores diretores, a terceira revisão tarifária periódica da Bragantina deve ter vigência a partir de 10 de maio de 2012. Nesse sentido, em 24 de janeiro de 2012, a SRE encaminhou à concessionária e ao Conselho de Consumidores respectivo proposta preliminar de revisão tarifária que foi avaliada pela concessionária em 1º de fevereiro de 2012. Já por meio da nota técnica 28 de 2012, a SRE detalhou a sua proposta de revisão das tarifas da Bragantina. A SRE, por sua vez, em 18 de novembro de 2011, apresentou à Bragantina proposta preliminar de limites para os indicadores DEC-FEC relativos ao terceiro ciclo e questionou à distribuidora a respeito da necessidade de alteração da configuração dos conjuntos de unidades consumidoras. Em 12 de dezembro de 2011, a Bragantina apresentou sua contraproposta para os limites DEC-FEC. E mediante a nota técnica 5 de 2012, a SRE apresentou a metodologia utilizada para o estabelecimento dos referidos indicadores de continuidade e analisou a proposta formulada pela Bragantina. É o relatório. Procuradoria. Farei uma manifestação em bloco para os itens 4 a 9. Todos tratam de abertura de audiência pública para aprimoramento de propostas referentes à terceira revisão tarifária periódica e, respectivamente, para a mesma concessionária quanto ao estabelecimento dos limites indicadores de DEC-FEC. A terceira revisão tarifária encontra respaldo na própria Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso 21, bem como no regime de serviço pelo preso, com base no artigo 9 da Lei nº 8987, de 1995, e artigos 14 e 15 da Lei nº 947, de 1996, a tutela do serviço adequado, com base no artigo 6 da Lei nº 8987, de 1995, realizada também por essa agência por meio da fixação de limites dos indicadores de qualidade de DEC-FEC, ao ver da Procuradoria, portanto, tenho observância ao parágrafo 3º do artigo 4, da Lei nº 44796, nos itens 4 a 9, opino pela abertura de audiência pública. Senhoras e senhores diretores, o voto tem tópicos que dizem respeito ao conceito do que é revisão e a como ela se processa, e outros tópicos que são específicos com os dados da distribuidora. Eu então vou fazer aqui uma... em alguns tópicos eu vou simplesmente mencionar o que dele consta, sem fazer a leitura. O primeiro tópico da análise, por exemplo, ele faz apenas uma abordagem do escopo e do alcance das revisões tarifárias periódicas, ao final do qual se conclui que a agência deve, nas revisões, calcular o reposicionamento tarifário e o fator X. No tópico subsequente, já é um tópico específico para o caso da Bragantina, em que se verifica que, de acordo com a proposta da SRE, então, no item 10, o reposicionamento tarifário da Bragantina deve ser de 7,46% e o correspondente efeito médio, percebido pelo consumidor, de 7,52%. A tabela a seguir aponta os valores alcançados pela SRE para os itens da receita requerida, as outras receitas, os componentes financeiros e a receita verificada, bem como indica o quanto cada item contribui para o reposicionamento tarifário proposto. E aí, senhores diretores, está o quadro, a partir do qual se verifica que a parcela A teve um impacto de 4,87% na revisão e a participação na receita é de 71,3%, e aí estão apontados os diversos custos separados em três rubricas principais, encargos setoriais, transmissão e compra de energia. Entre esses três itens de custo, o que teve uma variação foi a compra de energia, variação positiva de 2,92%, e é também, entre os itens da parcela A, aquele que tem o maior peso de 37,97%. Em relação à parcela B, a variação também é positiva de 2,59%, com participação no reposicionamento de 28,87%, e entre os seus itens, destaca-se aqui o aumento positivo dos custos operacionais, aumento esse de 2%, com participação de 17,95% no reposicionamento tarifário. Nas linhas abaixo, o reposicionamento econômico está indicado, 7,46%, os financeiros de 1,42%, cuja soma, reposicionamento econômico com componentes financeiros, levaria a 8,87%, mas em razão da retirada dos financeiros do reajuste anterior, de 1,35%, o efeito médio para o consumidor é de 7,52%. Na tabela subsequente, esse efeito está detalhado por cada grupo de consumo, em que se verifica que aquele que tem o maior aumento é o grupo B4, ou, na verdade, B2, com 15,53%, e, ao passo que o grupo de consumo A2 tem um efeito médio negativo, menos 1,97%. Na sequência, há uma abordagem também conceitual sobre o fator X, e a indicação das suas três componentes, componente produtividade, que é fixadexante, componente qualidade, que, como já vimos no julgamento dos submódulos do PRO-RET, ela é X-POST, a depender do desempenho da distribuidora quanto aos indicadores de continuidade da ECFEC, e a componente T, é aquela trajetória de convergência para se estabelecer uma transição entre os custos operacionais do segundo e do terceiro ciclo, a trajetória S é limitada a mais 2 ou menos 2%. De acordo com o cálculo feito pela SRE, a componente XPD, no caso da Bragantina, alcança 1,11%, a componente XT, por sua vez, alcança 2%. Como mencionado, a componente XQ só será conhecida no momento do reajuste tarifário, uma vez que ela é EXPOST e depende do desempenho da concessionária. Na sequência, esse é também um item conceitual, que é o 2.4, em que é apresentada a fórmula de cálculo do reposicionamento tarifário, e na sequência, são apresentadas as duas parcelas que compõem a receita requerida da concessionária, a parcela B e a parcela A. E aqui no voto, primeiro é explorada a parcela B, uma vez que é essa parcela que consiste no objeto central da revisão tarifária periódica. E aí estão apresentadas, então, as fórmulas de cálculo da parcela B, em que devemos calcular, identificar o custo de administração, operação e manutenção e o custo anual dos ativos da somatória dessas duas componentes conduz à parcela B. No item 22, tem a tabela com o cálculo da parcela B da Bragantina e é apresentada aí na tabela os diversos itens que compõem esse cálculo. E aí o custo de administração operação e manutenção com as suas rubricas, custo anual dos ativos também com as suas rubricas, depois o ajuste da parcela B, que é feito de acordo com o que fixamos no submódulo do PRO-RETE relativo aos procedimentos gerais, e depois a indicação do eventual ajuste que foi necessário fazer na parcela B em razão do segundo ciclo. Então aí alcança-se a parcela B com ajuste de mercado no valor de R$ 72.088.368. Na sequência, a apresentação é a decomposição da parcela B, também uma passagem conceitual, não precisa ser lida, é importante apenas que ela conste do voto para ela poder ser compreendida para quem vai fazer apresentar contribuições na audiência pública. No item 28, uma tabela com a identificação dos custos operacionais regulatórios no reposicionamento do terceiro ciclo. E aí estão, então, indicados os diversos custos com a apresentação de seus valores no segundo ciclo e agora no terceiro ciclo e a correspondente variação e peso percentual. E aí também essas tabelas indicam as duas etapas que são percorridas para a identificação dos custos operacionais. Destaco aqui no item 29, e aqui eu vou lê-lo porque ele aponta a razão pela qual houve um aumento dos custos operacionais. Ao analisar a evolução dos custos operacionais a cada ano do ciclo tarifário, ajustados de acordo com as regras do terceiro ciclo, percebe que os valores faturados estiveram consistentemente abaixo daqueles que se obteriam pela aplicação da correção segura na metodologia usada no terceiro ciclo. Isso se deveu ao desajuste entre a projeção feita em 2008 do fator de carga e da migração de consumidores entre as modalidades azul e verde e o que se realizou durante o ciclo. Dessa forma, os custos operacionais calculados para esta revisão estão em torno de 10,5% mais altos que os mesmos custos que compõem em termos proporcionais à receita verificada. O gráfico a seguir mostra o comportamento dos custos operacionais no ciclo tarifário de 2008 e 2011 e aquele esperado pela metodologia do terceiro ciclo de revisão tarifário periódica. E aí percebe-se que o custo esperado que está na linha em vermelho ele é superior ao que foi o custo verificado no ciclo tarifário de 2008 e 2011. E isso, como mencionado, decorreu de uma projeção de carga feita na verdade o fato da projeção não ter confirmado ou não ter correspondido ao que foi ao custo ao mercado efetivo da distribuidora. Na sequência a apresentação também conceitual sobre receitas irrecuperáveis e no item 33 a tabela em que se apresenta o valor das receitas irrecuperáveis da Bragantina. Na sequência no parágrafo 34 também uma análise conceitual do custo anual de ativos de como ele se compõe e a tabela correspondente consta do item 39 com a identificação dos diversos valores destacada em base de remuneração regulatória remuneração do capital e cota de reintegração. Por último no item 40 em relação ao custo anual dos ativos a apresentação de sua terceira componente que é o custo anual das instalações móveis e imóveis cujo valor está apontado a tabela constante do item 41 valor de R$ 4.579.777 Nos parágrafos 43 e 44 é mencionado aquele ajuste de mercado que se faz sobre a parcela B o ajuste PM que foi definido no submódulo 2.1 do ProRet e que nós fazemos para que o mercado de referência que são os 12 meses anteriores seja ajustado para os 12 meses subsequentes de maneira a se refletir o ganho de produtividade que a concessionária vai ter e assim fixar uma tarifa que seja tarifa de equilíbrio vale lembrar que nós mudamos o período de referência ele deixa de ser os 12 meses subsequentes da revisão para ser os 12 meses anteriores em razão de nós utilizarmos a referência que são os 12 meses anteriores a gente tem que fazer esse ajuste para refletir a produtividade que a estrutura vai alcançar do contrário ela teria um ganho sem obter qualquer produtividade uma vez que a gente calcularia na revisão uma consideraríamos um período de referência uma receita um mercado e não faríamos o reflexo não faríamos o abatimento do ganho de produtividade esperada na sequência no parágrafo 44 menciona-se o ajuste no fator X da segunda revisão tarifária periódica ele é necessário para a hipótese em que a distribuidora realizou investimentos a menor do valor a que se comprometeu e no caso verifica-se que não é necessário fazer qualquer ajuste uma vez que a distribuidora realizou os investimentos a que se dispôs na sequência parcela A dividida nas três rubricas custos de aquisição de energia a tabela está indicada no item 47 com a identificação dos custos as diversas modalidades de contrato e o custo final apresentado na tabela percebe-se então que a despesa total da distribuidora é de aproximadamente 91 milhões a mesma coisa na sequência com os custos de transmissão e distribuição e por fim encargos e tributos em que se percebe que o valor a ser soportado pela distribuidora é de aproximadamente 43 milhões na sequência são apresentados os valores de outras receitas na tabela 51 e por último a receita verificada passa-se então no item no parágrafo 54 a análise dos limites de DECFEC a proposta da SRD mostra a redução média geométrica anual de 3,6% no DEC e 6,73% no FEC eu estou no item 55 ressalta-se que para os conjuntos de unidades consumidoras que possuem atualmente os maiores limites a redução dos valores é mais acentuária de forma a uniformizar a continuidade de fornecimento na área de concessão nas figuras 1 e 2 são apresentados os histogramas dos limites de 2012 e de 2016 dos conjuntos de unidades consumidoras da Bragantina ao comparar os patamares de DECFEC da Bragantina com outras distribuidoras de porte semelhante também localizadas no Sudeste conclui-se que os limites de DEC encontram-se na média dos limites da região e que os limites de DEC são os mais elevados da região em 2012 motivo pelo qual a redução proposta para o DEC até 2016 foi mais acentuada do que para o DEC a partir dos resultados alcançados pela SRD a Bragantina apresentou contra a proposta na qual o pleitou a elevação dos limites de DEC e DEC para 5 conjuntos com a consequente redução para 1 conjunto sobre as alegações de que nos 5 primeiros conjuntos haveria necessidade de investimentos de grande vulto como construção de linhas de 138 KV e adequações nas subestações bem como dificuldades com liberações ambientais topografia acidentária e trajeto irregular grande parte dos consumidores na área rural vegetação densa em estradas de terra nas áreas rurais os argumentos veiculados pelo Bragantino não foram acatados pela SRD em virtude de não ter sido devidamente comprovada a necessidade de realização das obras mencionadas de não ter sido demonstrado como questões ambientais relativas à topografia afetariam determinados conjuntos de forma mais acentuada e de a redução dos indicadores de DECFEP poder ser realizada de outras maneiras como melhoria da logística de atendimento às ocorrências aumento de equipes de prontidão elevação da frequência de manutenções programadas entre outros apesar de não acatar a contraproposta formulada pela Bragantino a SRD reviu seu reposicionamento inicial quanto ao conjunto extrema o qual teria seu limite de DEC reduzido de 17 para 11 horas em 4 anos para atenuar o impacto da redução em questão a SRD propôs o decaimento de 1 hora por ano chegando a seu patamar de 13 horas em 2016 com o objetivo de manter os limites globais os mais próximos possíveis da proposta inicial a SRD à vista da alteração do decaimento de DEC para o conjunto extrema recomendou a redução do limite de DEC de 2016 do conjunto Dr. Jorge Queiroz de Moraes de 10 para 9 horas do exposto considerando que consta dos processos 48500 6019 de 2011 e 48500 5375 de 2011 voto por determinar a instalação de agência pública mediante intercâmbio documental no período compreendido entre 16 de fevereiro e 16 de março de 2012 e realização de sessão presencial em 16 de março de 2012 com o objetivo de colher subsídios e informações para aprimoramento das propostas referentes à terceira revisão tarifária periódica da Bragantina e a definição dos correspondentes e limites dos indicadores de DEC para o período de 2013 a 2016 é o voto em discussão bem eu aqui os itens 29 a 31 do João explicou essa questão do crescimento dos custos operacionais mas confesso que ainda não compreendi bem nem eu fico mais confortável porque de fato lá na parcela B como fez o B o doutor Julião que é o foco principal do processo de revisão o crescimento da parcela A está explicado especialmente pela questão do custo da energia comprada que também eu tenho uma dúvida lá no quadro 47 mas na sequência eu avanço para esse item mas essa questão então da parcela B está lá também demonstrado em uma determinada tabela que teve um crescimento do custo capital de modo geral tanto tem uma depreciação certamente teve investimentos mais recentes que justifica esse crescimento do remuneração do capital também deve ter aumentado a base agora o custo operacional as despesas operacionais é que tem uma explicação mas eu ainda não consegui entender aqui exatamente por que essa questão leva a esse aumento da despesa operacional doutor Julião nos itens 29 a 31 se a área puder eu vou pedir para a área me ajudar porque eu tentei colocar em palavras e como não foi não tive êxito vou pedir para a área então aproveito e bota aqui o gráfico até do 831 porque eu não entendi isso que ali vocês traçaram aquela curva a linha vermelha que são os custos operacionais pela regra do ProRet isso aí é o esperado em termos da evolução do custo operacional que eu estou entendendo mas o o azul foi o é o que ocorreu ou o que é ajustado em função dos dos dados do modelo a montagem do gráfico seguiu o seguinte realmente vermelho é o que seria esperado a evolução de acordo com as regras do ProRet em relação aos custos que foram definidos em 2008 o primeiro ajuste que se fez foi pegar e limpar os custos operacionais de alguns itens que hoje não constam mais por causa do terceiro ciclo aquele do KM de bens imóveis e imóveis instalações imóveis e imóveis então foi separado esse item aí você tem então uma estrutura de custos lá do segundo ciclo semelhante ao que está sendo considerado agora no terceiro aí pegando esse custo do segundo ciclo e avaliando a evolução dele a cada reajuste de uma maneira proporcional a gente pegou a parcela B não é aberta no reajuste então a gente pegou e abriu a parcela B de cada reajuste proporcionalmente a composição dela lá na revisão de 2008 então a gente teve uma avaliação uma evolução média de cada item da parcela B a cada reajuste por causa da projeção de mercado da questão da migração que não foi bem projetada fator de carga foram erros pela projeção da empresa mesmo na composição da sua tarifa de fio B o que a gente percebe é que o custo operacional que ela faturou acabou sendo menor do que ela estava esperando então enquanto ela poderia ter faturado o azul é o que ela faturou o azul que ela efetivamente faturou isso o custo que ela faturou a cada ano de acordo com a parcela B calculada a cada reajuste então a gente fez essa proporcionalização a explicação é essa a projeção de mercado quando você olha a projeção de mercado é a questão da estrutura que é a migração de consumidores entre tarifa verde e tarifa azul você observa que quando o mercado cresceu a migração desfavoreceu a empresa quando a migração favoreceu um pouquinho o mercado caiu então foi uma falha de projeção a empresa acabou não tendo os custos operacionais conforme a revisão determinou em 2008 então o que o terceiro ciclo está fazendo agora é recompondo então apesar de a gente pensar uma revisão tudo a gente vai tentar capturar a eficiência mas como a terceira o terceiro ciclo a revisão a gente recompõe os custos recompõe o equilíbrio econômico ali é necessário aumentar o custo operacional da empresa de acordo com os padrões do terceiro ciclo deixa eu ver se a gente está dizendo o seguinte você assumiu nos reajustes que a proporção da parcela B o desdobramento da parcela B continua naquela mesma daquele mesmo tamanho da revisão isso proporcionalmente percentualmente a mesma participação isso é um pressuposto a parcela B não é aberta né cada reajuste quer dizer e aí em função desse comportamento do mercado você falou não se comportou como previsto isso de uma certa forma o reajuste então refletiu na parcela B essa questão exatamente e agora a revisão está de alguma maneira recompondo a mesma coisa para a cota de reintegração que é a depreciação além dessa explicação do fator de carga também o que o doutor Romeu expôs que a base aumentou muito teve muito investimento no período e em relação a remuneração regulatória o custo de capital essa até teve uma pequena queda mas por causa da alíquota do WOC o WOC ele caiu para 7,5% então isso causou uma pequena queda na remuneração do capital mas também acabou não afetando a parcela B acabou aumentando do mesmo jeito quer dizer isso também que é outro ponto você então confirma a lógica que ainda que tenha reduzido a taxa da remuneração do capital proporcionalmente a base cresceu e aí a redução ficou atenuada em grandes medidas acho que foi menos 0,13 a queda bem de minha parte eu entendi agora outra dúvida que eu tenho é o item 47 que é aquela tabela eu não sei se entendi a forma como está construída a tabela da compra de energia que também é um outro item que impacta de maneira importante o efeito da revisão aí quando você coloca essa tabela do item 47 aí essas datas que tem na frente aí por exemplo lá embaixo um que tem um volume importante e um valor importante o sétimo ledão de energia nova o A-5 2013 o que que é 2013 é o início do suprimento isso é o início do suprimento isso foi do A-5 de 2008 isso aí então no caso A-5 de 2008 isso aí em janeiro 2013 já entra essa energia quer dizer como a revisão olha o horizonte você já contempla aqui algum impacto nesse horizonte de 2013 é que ela vai ser necessário esse volume de energia aqui desse leilão é isso? isso essa que é a lógica da construção exatamente são 5 meses 4 meses e lá em cima por exemplo os primeiros leilão de energia existente 2007 2008 o que que é isso aqui? não na verdade 2007 8 anos essa nomenclatura esse tracinho é o período duração do leilão então vai até 2015 14 no caso 14 então quer dizer a partir de 2015 essas 2012 começa já está quase zero aqui 2013 que é o de 2006 os primeiros existem em 2006 com 8 anos aí essa energia aqui vai toda migrar para essa energia mais cara por isso que vamos dizer assim o sinal que se tem aqui é que o mix vai aumentando cada vez mais porque esse lajeado e rosal é uma energia cara e todos que estão entrando em energia nova via de regra mais caro do que aqueles que estão saindo não é isso? isso então ele impactou bastante e a tendência é continuar impactando os IRTs o custo da energia quer dizer é uma empresa que caminha para o mix já é alto e caminha para o mix ainda mais alto exatamente sim pelo menos mantendo essas projeções é possível que a energia térmica possa cair de preço um pouco outras fontes porque flutua bastante relação ao PLD pluviosidade então isso é um pouco imprevisível mas a tendência geral da energia hidráulica é daí aumentar nesse mesmo tabela no final que você coloca sobra sobra exposição isso aí quer dizer isso aí o que elas num determinado ano é porque isso aí é uma projeção da energia que foi incluída mas assim como ela pode entrar em leilão de ajuste ela pode comprar MCSD então essa exposição no caso que é negativo ela pode ser recomposta não é bem que ela está exposta na verdade isso é a composição da média de preço na composição da média considerou que está exposta mas ela pode se compor isso não vai implicar penalidade agora por enquanto mas aqui é negativo porque você considerou que a sobra ela vende a PLD isso como é que é esse aqui é valor como é uma projeção de que ela vai ter sobra ela liquida essa PLD isso só que no caso é a exposição que está tendo isso ela vai ter a exposição positiva não está negativa está faltando e por que o valor está negativo porque ela tem que comprar é porque ela tem que comprar é a convenção nossa da tabela mas a tabela ela é projetada para poder acrescentar se você observar ali em cima a energia é contratada 654 embaixo está sendo somada dá 760 mil para a nossa convenção com outros cálculos a gente coloca sempre exposição negativa e esse valor que você coloca de 50 e 60 é o que? é projeção de PLD é média de PLD como ela está negativa eu entendi que vocês estão imaginando que ela vai ter uma sobra que ela vai liquidar a PLD não a ideia é exposição exposição mesmo mas de novo não quer dizer que ela esteja exposta lá na CCE quer dizer que pelas energias pelos montantes que a gente tem no momento aqui ela pode entrar em outros leilões inclusive existente para 2013 por exemplo mas aí também eu estava com essa mesma dúvida pela lógica da tabela você está dizendo o seguinte pelo que efetivamente temos aqui em termos de contrato para atender para atender o mercado dela ela tem menos contrato do que o mercado nessa fotografia aqui sim ela tem mecanismo evidentemente para mitigar isso mas aqui está sinalizando dessa forma da maneira que está precificada é porque o objetivo quando a gente faz essa compra de energia é só conseguir um preço médio então a gente observa os contratos como eles estão agora mas aí a empresa tem durante o ano um mecanismo para poder se repor então o objetivo tanto não é ver o montante da energia é ver o preço médio ali embaixo que são 120 reais e 29 centavos o objetivo é calcular essa média de preço a observação de exposição sobre contratação no fim a sobra a gente vai ver quando for calcular sobre contratação financeira no ano que vem que a gente olha sempre o ano civil passado é ali que é efetivamente verificado se houve sobra exposição inclusive com a contabilização da CCR outra coisa onde está a tabela que está com o resumo das tarifas o negócio está pesado você viu muito com a imagem para dar a página que está dura onde que tenha um impacto além de ser porque estou falando que não há naquela de resumo das tarifas abertas lá nos diversos grupos a 2 a 3 12 12 foi muito pesado esse negócio aqui isso é um ônus da transparência né tem que melhorar os computadores bom na tabela completa aí mesmo o resumo da revisão deu o número o efeito médio para o consumidor que foi de 7,52 é desculpa eu já tinha verificado na verdade essa tabela ela teve um problema na atualização o efeito real é aquele 6,91 que está embaixo mesmo foi inconsistência da nossa parte nada atualizado foi é porque embaixo está 6,91 o efeito real é 6,91 mesmo aquele de baixo sim melhorou agora aí essa variação por nível por grupo de consumo também é bastante representativa isso aqui é o efeito lá da questão da estrutura tarifária isso o efeito do A3A é devido àquela a fusão que vai ter entre os grupos A3A e A4 então A3A vai enxergar um aumento de tarifa que ele está caindo para o nível A4 e no caso do baixo tensão além de receber toda a carga do reposicionamento que está dando em uma média de 11 a gente observa que nos grupos B2, B3 e B4 está tendo um aumento maior por causa do realinhamento do grupo B que também está sendo proposto aqui agora então eles estão sofrendo porque estão tendo uma diminuição do desconto então o B2 por exemplo que é rural está tendo uma redução do seu desconto ele está sofrendo um aumento maior então do que o próprio residencial isso está sendo feito naquela escala que a gente pôs ao longo do seu é no caso da Bragantina a gente está propondo que seja feito esse realinhamento para o rural de 25% a cada ano até o último reajuste porque senão o impacto ia passar dos 30% se colocasse o realinhamento total agora o rural ia ter um reajuste de mais de 30% então a gente propôs isso aí está proposto também na nota técnica outra dúvida é o seguinte não é preciso lançar aqui outras receitas lá está até com valor negativo ali aquela retirada no caso isso ainda está ainda porque tem a questão da judicial que tem a liminar lá não considerando isso aqui está ainda na condição normal sem o efeito da liminar a gente está considerando conforme a empresa pleiteou porque daí vai para a audiência pública vão acontecer os eventos contribuições aí até o final do processo a gente ajeita conforme tiver o contexto jurídico e regulatório de então essa discrepância entre o quadro do item 11 e do item 12 a gente faz a correção antes de levar a audiência pública merece registro o fato de que houve um esforço tanto da área quanto da minha equipe inclusive ao longo do final de semana e nessa madrugada para a gente conseguir fechar isso a tempo de abrir a sua audiência pública hoje que a alternativa seria abri-la só daqui a 15 dias uma vez que a gente não tem reunião na próxima semana então a gente fez um esforço para conseguir abrir hoje e com isso ganhar um tempo maior de contribuições na audiência pública então há algumas discrepâncias como essa e outras impressões que a gente vai corrigir a tempo de abrir audiência pública que vai na quinta-feira ok mais alguma dúvida então mais alguma coisa mas vou depois olhar com mais detalhes vai fazer contribuição na audiência pública na audiência pública ok votação voto com o relator também voto com o relator de ter decidido determinar a instalação de audiência pública mediante intercâmbio documental no período de 16 de fevereiro a 16 de março de 2012 a realização de sessão presencial em 16 de março de 2012 com o objetivo de colher subsídios e informações para primeiramente as propostas referidas da terceira revisão tarifária periódica da empresa elétrica Bragantina é vigorante 10 de maio de 2012 a partir de 10 de maio de 2012 a definição dos correspondentes também limites de indicadores de continuidade de DECFEC para o período de 2013 a 2016 a partir de 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 2016 Obrigado.